A mais linda das estrelas Estrela, quantas noites eu fiquei a te admirar Foram tantas que eu até perdi a conta O teu brilho hipnotiza, reflete ondas de amor E em ti, estrela, eu esqueço a minha dor Você pode estar longe em algum momento Mas o meu olhar encontra-se em ti Ao olhar para a mais linda das estrelas O meu amor eu vejo nela refletido Cresce então a esperança de um dia Eu olhando a mais linda das estrelas Possa ter ao meu lado eternamente Das estrelas a mais linda e luzente Vida em versos e rima José Nilce Ferreira Leite